Olá, no ar mais um Documentação, seu programa de lazer e informação. Aqui você conhece o Brasil de ponta a ponta, seus costumes e as suas histórias. No filme de hoje, vamos conhecer algumas histórias dos moradores do Complexo do Alemão no Rio de Janeiro, que contam também como sofreram as intervenções do governo nas últimas décadas. O Complexo do Alemão é conhecido pelos altos índices de pobreza e violência, mas a maioria não conhece a formação das favelas do complexo e os processos que levaram à constituição de seus problemas sociais, urbanos e ambientais. O filme é um dos produtos do acordo de cooperação técnica entre o Instituto de Pesquisa Econômica, aplicado o IPEA, e a Caixa Econômica Federal. Complexo do Alemão, cidade em construção. Vamos ver. Vila Cruzeiro, Chupinho, Paranho, Marabara da Penha, Vila Cruzeiro, Chupinho, Paranho, Marabara da Penha, Vila Cruzeiro, Chupinho, Paranho. Desse lado de cá que a gente mora, só tinha mato, só, 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 só. Não tinha casa nenhuma, nenhuma casa nenhuma não tinha casa. Aí nós ficamos ali. Depois foi começando a chegar a gente. A pessoa foi chegando, fazendo os barraquinhos. E até que gosta, chega e não tem nem um banheiro. Dá uma casa, a gente acaba construindo duas, três, tu vai construindo uma em cima da outra. Se ela não dá mais horizontalmente, tu constrói verticalmente, sabe? Uma em cima da outra. Tu vê casas aqui com três, quatro andares, sabe? Aqui é a região mais adensada do Brasil. Maior quantidade de habitantes por quilômetro quadrado. Na Zona Sul, você tem 80 habitantes num espaço do campo de futebol. Aqui você tem 200. As pessoas que mal abrem a porta estão dentro, estão na rua. E se ela abre a janela, você está dentro da casa dela. Então, quer dizer, as pessoas brigam com o espaço. Não tem mais como crescer para o lado, só para cima. E as pessoas que têm suas casas aqui, a maioria são pessoas que vão construindo as suas casas, baseadas pela esperança, pela necessidade, talvez, de precisar ter sua casa. Eu vim com a família para passear e acabei ficando no Rio de Janeiro e trazendo a família. Eu morei no Morro do Adeus bem uns 30 anos por aí, vou mais um pouco. Quando eu vim para o Inhauma, foi em 1940, que eu nasci Miguel Pereira, cheguei aqui em 1941. E é exatamente nessa área que eu vejo que o subúrbio, a princípio, começa a se formar com as suas características mesmo de uma área residencial para as camadas trabalhadoras. E aí você tem uma outra parcela da população que vai, acredito que é ainda mais pobre, que é aquela que vai se deslocar para o subúrbio, que vai residir próximo aos locais de trabalho, nas encostas dos morros, com uma certa aceitação do Estado, na medida em que ele não consegue resolver o problema da habitação popular e isso vai se dando quase que sem controle. A favela foi caracterizada, começou a ser caracterizada especialmente durante os anos 40, 50, como invasora, surgida apenas da invasão. E isso não é verdade. Você tem várias favelas que surgem a partir de loteamentos que eram irregulares ou que não completaram a regularização. Favelas que surgiram da autorização dos proprietários que até mesmo construíam barracos, casas, e alugavam essas casas, favelas em áreas até públicas, em que os funcionários eram autorizados a ocupar. Então você tem uma série de inícios de favela em que você não pode caracterizar como sendo ilegal completamente ou informal completamente. As pessoas diziam que o alemão, a parte do alemão, pertencia a uma família realmente de alemães. É que eu não sei o nome até hoje, eu não sei o nome dessa família. Eu me chamo Leonardo Kaksimarkiewicz, neto, tenho 53 anos e sou neto do Leonardo, ele não era alemão, era polonês e por ser muito alto, vermelhão, russo, as pessoas começaram a chamá-lo de alemão, alemão, alemão e daí surgiu. A evolução dessa questão da ocupação no alemão não difere muito de outras áreas da cidade. Obviamente tem as suas especificidades, mas caminha num sentido muito semelhante. Ou seja, aos poucos vão acontecendo o fracionamento daquela área que era uma grande fazenda, fazendas menores e depois já começa a se pensar em loteamentos já voltados para uma propriedade em escala menor. Na verdade ele veio pela primeira vez em 1918, veio só para conhecer. Aí já gostou aqui da área, viu que daria certo, que nem aqueles portugueses que vinham na época armazém quitando e ele viu no morro, que na época era terra da misericórdia. Então ele viu que daria lucro ali para ele, voltou para a Polônia e retornou em 1919, já comprando alguns lotes. Aí começou a lotear e foi assim que começou. Nessa rua aqui, nessa rua, nessas três ruas, atravessa, considera Armando Sodé, esses terrenos são terrenos legalizados, que sempre tem propriedade mesmo, então sempre está inserindo a prefeitura como terreno mesmo do município. Depois sim, aí já começaram as pessoas a invadirem, mas ele chegou, a minha avó, inclusive, chegou a vendê-la, pelo que consta, que eu era muito pequeno nessa época, foi meado de 50 mesmo, já nessa época em 1950, até 1960. O meu avô era uma pessoa muito, apesar de ser bravo, os mais antigos falam que ele defendia com um incidente aí, mas ele era uma pessoa muito querida, foi a primeira pessoa que, por exemplo, colocou água para o morro, foi o meu avô. Ficava a noite todinha para arrumar lá embaixo, 50 mil litros de água, jogava na caixa, aí nós abria a caixa e caía nas bicas, o pessoal ia apanhar nas bicas, aquela lá tinha para beber. Parece que tinha umas oito ou dez bicas. Era uma briga danada, o pau comia de mulher, ia agarrado, porque cada um queria água, ele não tinha. Nós quando chegou aqui, não tinha água, e quando nós buscavamos água, saía três horas da manhã, para 11 horas a gente encarreia água para fazer comida, dar banho às crianças pequenas. O Lacerda colocou água até no bicão, na entrada, na entrada da Joaquim de Queiroz, tinha uma bica ali, que foi na época do Lacerda, foi quem trouxe aquela aguinha para ali, foi o Lacerda, e a Maria Rosa, que era uma adeptada. Mas era uma água que todo mundo tinha que ir lá para aquela bica, lavar, tomar banho, pegar água, era naquela bica que tinha ali. Eles chamavam aquela bica de bicão, na entrada da Joaquim de Queiroz. Lacerda veio aí e botou os canos, os canos de 60 milímetros, assim. Fui uma caixa d'água para ali, lá na Joaquim de Queiroz, na grota. E essa daqui de cima e deixou os canos aí, ficou um ano para inaugurar. Aí eu olhei que era a Serra Lê, ele trabalhava lá na pé, aí apareceu o administrador, foi e inaugurou, se chamava até Piragime. Na verdade, o acordo com a USAID e os recursos repassados envolviam não só a remoção, mas também a urbanização de algumas favelas. Isso é uma coisa que não aparece muito quando se fala do governo Lacerda, né? Isso ficou em segundo plano porque a vitrine e o principal elemento da política realmente era a remoção. Mas tinha, houve investimentos em melhorias em algumas favelas, né? De água, principalmente? É, água e esgoto, enfim, alguma coisa de pavimentação, as favelas em morro, geralmente construção de escadas para melhorar a acessibilidade, esse tipo de ação que era o que se fazia normalmente. Não havia, naquela época, uma visão muito clara de como intervir em favelas no sentido da urbanização. E subia o morro com o bujão de gás, entende? Porque o carro não ia lá em cima, nem pensava disso. Isso aqui era uma lixeira. Tanto isso aqui, essa casa aqui, esse complexo da igreja aqui, isso era uma lixeira. Eu passei quatro meses, eu passei quatro meses jogando lixo para cima do lixo para poder criar esse espaço aqui. Até porque eu não suportava aqui, eu morando ali, eu não suportava. Eu estava almoçando com um mau cheiro de bicho morto aqui, indo para casa. quando chovia, a gente não tinha onde passar, tinha aquela pinguelazinha para passar às vezes no meio da água. A Joaquim de Queiroz é um lugar muito acidentado, porque ali é um vale. Os dois morros jogavam na mesma rua. E aquela rua era um valão. Não era uma rua. Era completamente um valão terrível. As crianças, quando ia para o colégio, quando chegava lá, ele era rejeitado pelos outros colegas lá do asfalto. Tinha um programa que foi desenvolvido nessa época, a CETAI desenvolveu um programa de intervenção em favela, que era o Proface. E durante o governo Brizola também foi desenvolvido um programa de eletrificação das favelas. A maior melhoria que houve na comunidade, houve justamente na época que o governador Brizola era governador na época, porque os becos eram tudo de barro na época. Houve uma modernização no local, porque concretaram todos os becos, fizeram escadarias, encostas, concretaram tudo direitinho, colocaram água no morro. A energia que nós conseguimos com o tempo já era precária, vivia sempre faltando luz. Então o que é que acontece? Aí entrou, ele já era meu vice, estava comigo. Aí entrou essa tarefa toda, obra da associação, obra de recalque, elevatória que é essa do Itararé, obra do Valão e obra da associação de moradores. Então aí a comunidade entrou em obra, a minha comunidade entrou em obra toda, no mesmo tempo. Leonel Brizola botou essa água aqui no morro, a termédio do Leonel Brizola botamos essa luz, depois da luz eu entrei com a rua, que é a rua que é meu nome, que é a comunidade que nós moramos aqui em cima. Teve o programa da CEDAI, o Proface, depois foi criado um outro programa, que era um programa federal, que era o ProSanear, com apoio do Banco Mundial, que era um programa de financiamento à atuação de saneamento em favela, utilizando uma tecnologia alternativa que é o esgoto condominal. que também teve, ao longo dos anos 80, início dos anos 90, ainda o ProSanear, o Sanear acho que ainda existe, inclusive, como programa, que teve também uma intervenção. Então você teve um conjunto de melhorias, independentemente de você ter um projeto de urbanização. Eu conheço famílias lá que até hoje sofrem uma questão de esgoto de água, né, porque falta muita água e o esgoto, tem casos lá que ainda não tem sema de esgoto, o esgoto é jogado em valas, né, valão, às vezes sai pela rua e tal. E como eu trabalho como agente de saúde também, a gente sempre está ligado nessas questões. Quando chove, nós sofremos influência, né, o espaço que ele construiu sofre a influência, né, da chuva, no caso. E era uma coisa que poderia ser evitada, seria ouvir isso que nós daríamos uma orientação mais prática do que eles deveriam ter feito para evitar algumas coisas, entupimento, de manilhões. Olha, na minha opinião, apesar de, como ela falou, que a galeria que foi feita foi uma obra muito boa, que realmente foi boa na época, foi uma obra, vamos dizer assim, uma obra-prima na comunidade, porque nós vivíamos realmente no Valão. Mudou realmente muita coisa. Mudou a característica da comunidade. Mas o que eu vejo na Joaquim de Queiroz, por exemplo, inclusive mostraram para a gente uns projetos do PAC, que ali seria uma rua com mão dupla e com uma galeria no centro, certo? Uma galeria aberta, tipo assim, Rivaracanã, por exemplo. Aí sim seria a solução para a Joaquim de Queiroz. Porque eu vejo hoje que se o governo terminar, se terminar essa obra do PAC no Complexo do Alemão, pavimentar todos os becos e vieras, e não fizer uma galeria aberta, o problema de enchente vai continuar do mesmo jeito. Se eu morrer amanhã, eu estou feliz. Até porque eu vi uma etapa sendo realizada. Mas eu espero que isso não pare por aí. Uma palavra para definir essa obra seria desafio. Desde o primeiro minuto até hoje, ela continua a palavra desafio. Pelo tempo, um tempo muito escasso para a gente fazer projeto. Fomos a Medellín no início, o governador Sérgio Cabral pediu para que a gente fosse a Medellín ver o que é um teleférico. Esse teleférico é diferente do teleférico convencional. Teleférico convencional, ele tem uma sazonalidade, é mais para turismo, para os Alpes, etc. Esse aqui não. Um teleférico, transporte de massa não convencional, integrado a um transporte de massa convencional. Trouxemos para cá, tecnologia francesa, importando material na França, algumas coisas, montagem desse equipamento todo. Desapropriação, relocação de 2.700 aproximadamente, 2.600, não sei que deu mais ou menos. Então, você imagina 2.700 famílias no local. Você pode ver aqui nas paredes, nós temos Pilar 20, um trabalho intenso em cima de cada pilar, em cima de cada estação, em termos de relocação. Então, nesse período curto, fazer projeto, tecnologia francesa, relocar essas pessoas, negociar com todas essas pessoas, implantar o projeto e estar praticamente pronto para inaugurar aqui em fevereiro. É, chegou uma notícia lá, dizendo que a nossa casa ia sair, por conta de obras do parque, né? E assim, quando chega a notícia para a gente, a gente não acredita muito, né? A gente pensa que é boato, tal, não sei o quê. E aí, logo uma semana depois, veio o convite para reunião do... Lá no canteiro social, né? Para falar como ia ser a obra, tal, para falar que realmente a sua casa ia sair, o que que ia acontecer com a gente, depois chegar a casa para se derrubar, tal. Tem um ano e três meses que nós estamos morando aqui, entende? Aí, foi chamando as pessoas, foi se chamando por etapa, né? Aí, dando o dinheiro do aluguel que queria a casa, também a gente saía para o aluguel, quando eles derrubavam logo o barraco, sabe? Só comer, né? Para não voltar, para não fazer o outro. Aí, cada um tomou o seu rumo, alugaram, uns alugaram uns dos cantos, outros dos outros, até aqui ficar pronto. Primeiro, eles oferecem, eles te dão três opções, né? Que é a questão da troca da casa, né? Da casa para um apartamento, como esses aqui. É a compra assistida, que é o caso que eles compram a casa, né? Mais ou menos no valor da sua, para você. E tem negociação com dinheiro vivo, né? Eles te pagam, você desabriga a casa, você pega o dinheiro e compra uma casa e faz o que você quiser com o dinheiro. Eles ofereceram para a gente o dinheiro à vista, né? De pagar em dinheiro, que o dinheiro é ridículo, né? As lojas, por exemplo, as lojas menores, eles ofereceram quatro mil reais. Quatro mil reais para você... Pega o dinheiro, pronto. Segunda opção, você comprar uma compra assistida. Essas de quatro mil reais, eles ofereceram doze mil reais. Doze mil reais para comprar uma loja, né? Eu digo, parece que doze mil reais você vai comprar um ponto num camelô. Vai comprar barraquinha e trabalhar de camelô na rua. E a terceira opção, eles ofereceram umas lojas que eles fizeram, um centro comercial num local escondido, de difícil acesso, que eles inventaram do nada. Não perguntaram a ninguém se o local era um local próprio para comércio, né? Quer dizer, então, eles não ofereceram opções para a gente. Fizeram um centro comercial em cima do morro, onde não tem passagem, nem movimentação de ninguém. Os pessoal de lá estão passando necessidade. Quem era de aluguel e foi para lá, está dividado. Você está entendendo? E nós, cá embaixo, fomos derrubados, estamos continuando na luta. A questão da presença do Estado, tudo nós fizemos no sentido da presença do Estado. O Estado era completamente, o Estado lá do censo, era completamente omisso. Essa comunidade, completamente omisso. 120 mil pessoas completamente abandonadas, eu posso te dizer. Quando viemos para cá, que vinha para cá, eu levei ainda uns dias sem querer vim, sabe? Aí, mas depois eu caí na real, que eu tinha que vim, que a minha casa é aqui, que lá em cima não tinha mais nada. Aí eu vim e tal, fiquei... Agora eu não quero sair mais. Eu tenho uma amiga que sempre liga para ela, me chamando para ir na casa dela, eu não vou. Invento uma desculpa, sabe? E não saio mais daqui. E também a questão de você sair, entre aspas, do mundo da favela, entendeu? É um pouco diferente, sim. Aqui você tem acesso a outros tipos de coisas que lá no Morro você não teria. Aqui o ônibus passa na porta. Aqui você tem o mercado, apesar que lá também tinha, mas aqui você tem grandes redes de supermercado aqui perto. Aqui eu não preciso nem pegar ônibus para chegar ali no mercado. Aqui eu tenho acesso ao meu trabalho mais fácil. Assim, aqui, apesar de pagar luz, você paga água, você paga taxa de incêndio, você paga taxa de iluminação, você paga um monte de coisa, mas há benefícios também em troca disso tudo. Já falei, não sou poeta, nem grande compositor, mas quando eu falo do complexo eu me orgulho e dou valor. E a todas as comunidades eu venho agradecer no convívio, na disciplina, onde adoro viver. Como eu falo numa música, a favela não é ruim de se morar. Se não conhece, não precisa nem falar. Favela é preciso saber viver. Você respeita e todos respeitam você. Tem muita gente que criou raiz lá e, assim, não quer sair de lá por nada, né? Assim, tem seus princípios, tem seus motivos, né? Sua criação foi lá, tem sua base lá, sua formação, né? Apesar de muita gente acredita que favela não dá pra ninguém morar, é muito pelo contrário. Acho que me ensinou muito a coisa. Parte do que a gente lê e vê sobre favelas hoje, se a gente estudasse mais a história, a gente teria uma visão mais relativizada, não é? E isso ajudaria a diminuir um pouco esse estigma. Porque eu gosto daqui. Pelo tempo fica aqui até com Deus achar que eu não tenho que ficar mais. Acho que viver na mão do alemão é não perder a esperança. Eu sou complexo desde pequenininho No peito eu trago amor, na consciência um carinho Eu sou complexo de todo o meu coração Eu sou morro do adeus penho complexo do alemão Valeu! Muito bom! Vem o complexo da Alemanha. Vazia! Isso aí foi bom! Brinha não, meu carra não! Valeu! Valeu, foi seu! Valeu! Obrigado! Morar em Piabas, quando será? A serra é quem clama, misericórdia! Por entre balas e fumaças, zona norte-rio, a serra se lança no maior desafio, verdejar já! Já te amo, serra da misericórdia! Te amo! O seu verde precisa verdejar esta redondeza sem paz, pálida e poluída Te amo, serra da misericórdia! Te amo! Penha, Inhauma, Olaria, Ramos, Complexo do Alemão e Bom Sucesso Engenho da Rainha, Tomás Coelho, Vicente de Carvalho, Vila Cosmos, Vila da Penha e Penha Circular Circundam a Serra da Misericórdia! Te amo, Serra da Misericórdia! Te amo! O seu verde precisa verdejar esta redondeza sem paz, pálida e poluída Te amo, Serra da Misericórdia! Te amo! É muito bom o carnaval, porque você deixa seus problemas na entrada, nem pega ele quando sair, você esquece de tudo, entende? Não lembra de nada, só aquele momento ali. Misericórdia! Amém. 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 Amém.